Olha quem chegou, o Bilbil chegou, o Bilbil chegou. Então a gente tá aqui agora pra quê? Continuar em genética falando sobre este tópico importantíssimo, chamado de polialelia. Poli quer dizer o quê? Vários ou muitos. Muito bem, a mesma coisa. Então quer dizer que agora eu tenho mais de dois alelos, porque até agora a gente tinha assim, né? A, A, B, B, eram dois. Agora eu tenho mais de dois, não é assim? Quais, por exemplo, a pelagem dos coelhos? O coelho pode ter o alelo C, C, CH, C, H e C, A ou C, beleza? E isso pode determinar alguns fenótipos dele. Os fenótipos são selvagem, chinchila, himalaio e albino. E quais são os genótipos para isso? Os genótipos são todas essas combinações. Eu sei que esses alelos apresentam uma relação de dominância. Como assim, Bilbil? Olha a relação de dominância. O C, C, H domina sobre esses. O C, CH domina sobre esses. O C, H domina só sobre esses. Esse cara não domina ninguém. Deu brindade a parada? Tranquilo? Então, cuidado. Quando eu fizer as combinações, lembre-se quem é o dominante. Fechado? Só uma dica para você. Quando ele fala assim, ó, o carinha é selvagem, é chinchila, é himalaio, é albino, homozygoto, só tem uma forma. Agora, se ele falar que é um selvagem heterosigoto, um chinchila heterosigoto, um himalaio heterosigoto, aí eu tenho que especificar para quem ele é heterosigoto. Qual é o outro alelo que torna ele heterosigoto? Por exemplo, aqui, se eu junto esses dois, eu tenho um selvagem heterosigoto para o chinchila. Olha aqui, ó, porque ele está com o outro alelo C, CH. Da mesma forma, selvagem heterosigoto para himalaio, selvagem heterosigoto para albino, e assim sucessivamente. Deu brindade a parada? Cuidado com isso, por favor. Se você gostou disso, se você ficou aqui até o final, por favor, aí, ó, curte, beleza? Videozinho curtinho, gostosinho, só para tirar a tua dúvida do momento. Então, espalha para geral que eu estou aqui. Tamo junto!